Qual o seu estilo de cabeceira? Você é daquelas que prefere colocar um ponto de cor no teu quarto com uma cabeceira maravilhosa no linho terracota? Ou opção 2? Você é mais neutra e prefere uma cabeceira friso no muclé natural? E aí, me conta aqui nos comentários. Ah, e as duas opções de cabeceiras estão disponíveis no site da Fatoria.